Neste carregadores do maior sonho de Deus, que conta a história de Simão Sireneu, aquele único homem que teve um encontro com Jesus, ele estava indo viver uma tradição, indo viver o sonho dele pessoal. Quando ele estava no caminho, com a roupinha branquinha preparada ali para entrar na cidade, de repente ele dá de cara com quem? Com uma multidão gritando, crucifique-o, mate ele, acabe com ele. A outra multidão chorosa, triste e tal. E aí os soldados romanos pegam a mão de Simão Sireneu e dizem para ele assim, você precisa carregar a cruz desse homem aqui. Ele olha para o homem quem era Jesus e ele começa a carregar a cruz de Jesus. E aqui eu divido esse livro, Carregadores do Maior Sonho de Deus, dizendo que eu e você nascemos para carregar o maior sonho de Deus. E o maior sonho de Deus é a cruz que liberta, que transforma a vida do homem. E quando ele estava indo para Jerusalém com a roupinha dele branquinha para entrar no templo, para receber uma gotinha de sangue, de repente ele pega uma cruz e ele é banhado pelo sangue de Jesus. E quando ele é banhado pelo sangue de Jesus, é isso que acontece com quem carrega o maior sonho de Deus. Você não está aí só banhado por gotinhas de sangue, você está todo banhado pelo sangue de Jesus. E outra coisa, quando você começa a carregar a cruz, uma coisa é quando você vai ver uma tradição, um sonho seu. Já viu as pessoas? Eu vou fazer minhas coisas, o que eu quero. De repente, quando você começa a carregar a cruz, para carregar a cruz você tem que abaixar. A cruz é pesada, você tem que carregar o sonho de Deus. Você carrega o quê? Dessa forma. Significa o quê? Para viver o sonho de Deus, primeiro você tem que ir... Para depois Deus te ir... É assim, carregar a cruz. Não tem como você andar a carregar o maior sonho de Deus com o narizinho em pé. É assim, carregar a cruz.